Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi Diana! Oi! Sejam todos bem-vindos de volta aqui na nossa cozinha, a cozinha do Mineiro. E hoje vamos fazer um delicioso biscoitinho de limão. É um biscoitinho de darágua na boca. Então assista esse vídeo para você ver como é facinho fazer esse biscoitinho. Vamos lá! Pessoal, para a gente estar fazendo esse biscoitinho hoje, a gente vai estar utilizando aqui a nossa receitinha. Eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou estar usando meio copo de óleo, tá bom? E vou estar usando também 100 gramas de açúcar refinado. Você pode estar usando açúcar cristal também, que funciona do mesmo jeito. Vou estar usando um ovo, duas xícaras de farinha de trigo para a gente dar o ponto na massa. A farinha de trigo vai usar geralmente as duas xícaras certinhas. Essa xícara aqui, pessoal, que eu estou usando, cada xícara mede aproximadamente 110 gramas. Então aqui eu tenho 220 gramas de farinha de trigo. E vou estar usando também a rata de dois limões, tá bom? Só toma cuidado na hora de ralar ela no ralinho, para você não machucar o dedo, né? E também para você não ralar aquela parte branquinha do limão, porque senão vai ficar amargo o nosso biscoitinho. E vou estar usando também meia colher de fermento em pó, tá certo, pessoal? E agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer esse biscoitinho. Mas antes, você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever. Toda semana a gente está postando uma receitinha mais deliciosa do que a outra, né Eliana? Com certeza. Muito boas receitinhas. Então se inscreva, ativa o sininho de notificações para você ser notificado toda vez que a gente postar uma receita nova, tá certo, pessoal? E agora vamos lá para a nossa receita. Deixa eu só tirar aqui do ladinho, que eu vou estar usando, pessoal, essa vasilha aqui, tá certo? Para a gente misturar a massa. Então eu vou colocar aqui primeiro o ovo e vou colocar junto aqui as 100 gramas de açúcar. Olha só, é uma receitinha muito fácil de fazer, simples, né? Não é demorada. Você vai gostar de fazer, sem contar o cheirinho do limão, né Eliana? É muito cheirosa também. É muito cheirosa. Olha que cheirinho bom de limão. É sim. Aproveitar também que a gente está fazendo esse biscoitinho. Quero agradecer aí vocês que estão se inscrevendo aqui no nosso canal. Todo dia aí está aparecendo inscritos novos. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada mesmo. A gente já passou dos 300 inscritos. É uma vitória grande para a gente, né Eliana? Com certeza. Deus abençoe cada um de vocês. E tomara que chegue mais um ingrediente aí se inscrevendo, viu pessoal? Aproveite, compartilhe nossos vídeos, nossas receitas. Pessoal, olha só. Já misturei, olha como que ficou. Agora eu vou adicionar aqui o meio copo de óleo junto aqui da massa e vou adicionar também os dois limões rapados, né, que eu ralei, tá certo? Vou colocar aqui junto e vamos misturar novamente. Vamos misturar. E agora, pessoal, eu vou adicionar a meia colher de fermento. Eu vou misturar agora, né, já vou colocar ela aqui para ficar mais fácil para dissolver ela aqui dentro. Se você quiser medir na tampinha, uma tampinha dessa é a medida de uma colher. Então eu vou colocar meia tampinha. Meia tampinha vai dar a medida de meia colher de sopa, tá certo? Então olha só, vou colocar aí, meia tampinha e vamos misturar novamente. Depois a gente vai utilizar as mãos para poder misturar a massa, tá certo? Pessoal, confere também as outras receitas da gente. A gente tem outras receitas que a gente já gravou, né? Tem várias, né, Liana? Muitas receitas. É uma mais deliciosa que a outra. Bem facinho, né? Bem fácil. Nossa receita é... receita fácil de fazer, né? Com certeza. É uma receita assim que a gente faz, que seja fácil, rápido também, para não tomar muito seu tempo aí na cozinha. Você vai gostar de fazer as nossas receitas, tá bom? Então, pessoal, olha só, vou adicionar agora a farinha de trigo, mas vou colocar aos poucos. Como eu disse, eu tenho duas xícaras, eu vou usar as duas xícaras, tá bom? Vou colocar aos poucos para ficar mais fácil para mim misturar aqui a massa. Essa massa, ela fica parecida com uma receitinha que a gente fez, que é o sequilho, né, de maisena. Ficou muito, muito bom também, pessoal. Então, eu vou deixar para vocês, na descrição desse vídeo, o link dessa receita, para você estar conferindo também, estar fazendo aí na sua casa. Tem o sequilho, né, que a gente fez, o biscoitão de padaria também. Hum, uma delícia. É, o biscoitão de padaria, opa, a gente fez lá em Minas, junto com a minha mãe. Então, eu vou deixar para vocês, vocês vão estar conferindo também essa receita. E o biscoitinho mineiro também, lembra, Eliana, que a gente fez? Aham. Ficou muito bom também, viu, pessoal? Então, eu vou deixar para vocês aí, na descrição desse vídeo, o link dessas receitas. Vamos lá, dá uma conferida, assistam, compartilhem aí com seus amigos, nos grupos do Whatsapp, me peçam para eles também se inscreverem aqui no nosso canal. Pessoal, você vai misturando agora, olha só, com a mão assim, ó, com as pontas do dedo, você vai apertando a massa, girando a brilha, olha só. Se você achar que a massa não vai dar o ponto com as duas xícaras de farinha, você pode adicionar mais um pouquinho, mas não vai ser preciso, viu? Porque a medida certa é as duas xícaras de farinha. E agora, se ficar muito sequinha, você pode também estar adicionando aí mais o ovo. É, porque essa massa depende do ovo, né, o tamanho do ovo, mas não tem como você errar, não. Você vai acertar e vai adorar fazer esse biscoitinho de limão, tá certo? Aí você vai mexendo, olha só, até ela chegar no ponto que a gente precisa. Agora eu vou misturar com as duas mãos, vai apertando, olha só, e ela já vai dar o ponto. Então, pessoal, ela já chegou no ponto dela, olha só. Deixa eu só terminar aqui agora com uma mão, para vocês verem, e olha só como que ela fica. Tá vendo? É rapidinho, tá vendo? Não é demorado, né, Liana? Não, rapidinho. Olha só como que ela ficou, ela não gruda, ó. Tá vendo? Então ela ficou no ponto ideal. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou preparar aqui minha bancada, para mim poder estar enrolando ela, né, e mostrar para vocês como que eu vou enrolar e cortar ela para a gente estar assando, tá bom? Até daqui a pouquinho. Pessoal, então, para você estar enrolando essa massa, eu já comecei a fazer aqui, e olha só, a gente vai enrolar ela, né, para a massa de uma cobrinha, tá vendo? E vamos cortar ela, tipo se a gente fosse cortar para a inhoca, tá bom? Olha só. E eu vou estar cortando ela agora, olha só, vou cortar para vocês verem, vou tirar a primeira aqui, vamos cortar todos de um tamanho só, para ficar igualzinho um com o outro, tá certo? Esse daqui a gente tira, e agora o que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês. A gente vai pegar o açúcar, né, e vamos pegar uma dessa que a gente cortou, a gente vai pegar o garfo, e vamos fazer um detalhinho por cima. Dá uma afundadinha nele, para ele dar uma achatadinha, tá vendo? Vamos pegar outro, olha só, com o garfo, a gente faz esse formato, e assim você faz em todas elas, se você cortar, você faz com o garfo, olha só. Aí a gente vai fazer em todos, e vamos colocar na forma, vamos passar no açúcar antes, e vamos colocar para assar, mais ou menos uns 15 minutinhos, a 180 graus, até ele dar uma douradinha. E agora, a gente vai pegar, você pega ele, e só a parte de cima, no açúcar, tá vendo? Aí você pega e coloca. Eu vou utilizar o papel manteiga na minha forma, se você não tiver o papel manteiga, você pode estar untando a forma também, com óleo, olha só. E faz assim, em todos eles que você abrir. Olha só como fica, fica muito bom, viu pessoal? Façam isso em todos eles. Cheirinho bom de limão, hein? Muito bom, o cheirinho de limão é muito, muito bom. Vou colocar todos aqui, e eu vou abrir agora, mais um aqui, para mostrar para vocês, como que eu enrolei ela. enrola ela mais, não muito forte, mais suave, né Eliana? Isso mesmo. Para ela não... Uma massa delicada, né? É, uma massa delicada, para ela não quebrar a massa sua. Aí você faz assim, aqui um pedacinho, não muito grande também, e começa com o arroz. Olha só. Aí ela pega, olha, ela vai abrindo, mais suave, ó. Tá vendo? Aí você vai abrindo ela, devagar, até ela ficar na mesma grossura que a gente cortou primeiro. Olha só. Tá prontinho. E agora vamos cortar de novo, todos eles do mesmo tamanho. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o outro. A gente vai fazer de novo, do mesmo jeito que a gente fez com o garfo. Deixa eu pegar o garfo e dar uma apertadinha para ele dar uma achatadinha. Olha só. É muito fácil de fazer esse biscoitinho de limão, não é pessoal? Olha. Estão vendo? Como é fácil fazer. Aí na sua casa toda, vamos adorar esse biscoitinho de limão. Vamos colocar aqui no açúcar. Eu vou terminar, pessoal, de encher a minha forma aqui. Aí assim que eu terminar de encher ela, eu vou lelar no forno e vou mostrar para vocês eu colocando no forno para assar. Tá bom? E depois, tudo que estiver prontinho, eu vou mostrar todos prontinho para vocês. Pessoal, já terminei de encher a minha forma. Tá bom? Olha só. Esse daqui agora eu já vou colocar ali no forno para assar, né? Uns 15 minutinhos até ele dar uma douradinha boa por cima. Tá bom? E vou terminar o restante. Depois que eu terminar o restante, vou mostrar todos eles assadinho para vocês. Tá bom? Então eu vou colocar no forno e o forno já está pré-aquecido, viu? Ele já está pré-aquecido, 180 graus e está aqui mais ou menos 15 minutinhos. Eu vou deixar ele ficando pronto e eu mostro tudo prontinho para vocês. Então até daqui a pouquinho. Oi, gente. Voltei aqui para terminar a nossa receitinha, né? Para mostrar para vocês que eu já assei ali no forno. Foi 15 minutinhos, né? Para poder dar o ponto dela de assado, tá bom? Ficou uma delícia e o cheirinho de limão, né Eliana? Hum, maravilhosa. E tem umas delícias aqui na minha cozinha, hein? Com certeza. É, está muito bom o cheirinho de limão. Eu vou pedir para a Eliana mostrar para vocês aqui como ficou. Olha só. Eu não coloquei tudo aqui, viu pessoal? É, mas olha só que beleza. Que bonito que ficou, hein? Um biscoitinho desse daqui com um cafezinho. É uma delícia, pessoal. Rende bastante, né? Rende muito. Está até mais na forma. É. Aí você que gosta de fazer bastante dele, você pode fazer, aumentar a quantidade da receita ou fazer em duas vezes, né? E pode fazer para guardar para ir comendo aos poucos. É muito bom, pessoal. Muito gostoso, tá bom? E agora chegou aquela hora que eu adoro aqui no canal, né? Eu vou experimentar um desse biscoitinho. Vou pegar esse daqui porque ele está mais mordinho. Olha só o detalhinho do garfo, né? Que a gente fez, o açúcar. Está vendo? Então fica perfeitinho. Olha só. Até parece o sequilho, né? de maisena. Verdade. É. Mas é muito bom esse biscoitinho. Façam aí na casa de vocês. Vocês vão adorar esse biscoitinho, tá bom? Então vamos lá experimentar, pessoal. Vamos ver. Hummm. Hummm. Dá para escutar um rock rock. Muito bom. Hummm. Uma delícia. Hummm. Derrete na boca. Derrete. E o gostinho do limão. Nossa. Olha que delícia, pessoal. Está aprovado? Tá bom. Aprovadíssimo. Hummm. Muito bom. A criançada vai adorar esse biscoitinho, né? Pode fazer que está aprovado. Está certo, pessoal? Espero, hein, que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Uma receitinha simples. Fácil de fazer, né? Mas foi feita com muito carinho para vocês. Está certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele joinha para a gente aí para ajudar o canal. Está certo? E até uma próxima receita, né? Se Deus quiser. E Ele quer, né? Então é isso aí, pessoal. Então fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.